Ora bom, salve pessoal, olá, como é que vocês estão? Está tudo bem com todos vocês? Bom, espero que sim, estamos aqui hoje no Mavic 2 Pro, dar aqui um pulo, se está vento como sempre, está bom, e bom, aqui vamos nós, vamos dar aqui uma voltinha. Nossa Senhora pessoal, que imagem do capeta ente, vou-vos contar, estou com a drone BR porque estou com o Mavic 2, está? No último videozinho pessoal, o som não ficou muito bom porque eu meti aqui uma, tinha posto aqui uma fitinha a tapar, está bom? Mas agora, pronto, já voltei a tirar, já está novamente, já está novamente bom, ok? E bom, olhem para isto pessoal, como é que está aqui o agulho, já está a ir embora a neve, está? Ok? E bom, é isso, 100% de sinal. Bom, rapaziada, hoje vou fazer o seguinte, é assim, eu estou com problemas no Samsung, no S8, que é aquele, pronto, é o telefone que eu costumo editar os vídeos, tá? E basicamente estou com problemas no telefone por causa da memória, mesmo depois de repor o telefone, pessoal, não sei o que é que se está a passar com o telefone, que, pronto, meu, a única coisa que eu faço é meto lá o cartão de memória que é para editar os vídeos com o PowerDirector, mas é a versão paga que eu tenho, está bom? Ok, pessoal? Entretanto, meu, eu não sei, agora instalei um PowerDirector no computador, no Windows 10, está? E, pronto, só que é assim, pessoal, não é a versão paga porque ela custa 40 e tal euros, está bom? Para comprar, custa 40 e tal euros, e entretanto, pronto, já é a versão gratuita, não é? Mas depois vai aparecer, vai aparecer a partir de agora, enquanto eu editar os vídeos para o computador, está um vento da porra, pessoal. Vai aparecer a marca d'água, está bom? Chamada a marca d'água porque é o nome do... ok? E... e pronto, tá? Deixem só acertar aqui o agulho, sim, moleque doido... Bom, estou com os óculos da Cinecom, que depois vou voar em Portugal, que vou levar para Portugal, bem dizendo, está bom? Não sei se o ISO estará bom assim, ou como é assim, acho que sabe que está bom. Bom, a drone VR não tem... é assim, ou basta mexer aqui um bocadinho no raio dos óculos, está bom, pessoal? Já viram como é que é o bagulho? Aqui já tem fios, xingoling, vamos subir por aqui... ok? Vamos lá devagarinho com este drone aqui, pessoal... Este drone aqui, Mabica 2, é foda, está bom? Opa, estou a perder sinal... Ele também já está a 3km de distância, olhem os fios aqui do lado esquerdo... Está a 3km de distância e o sinal a 80%, hein, pessoal? Cacete de drone, canhão... Agora, vamos ver como é que vai ser... Vamos ver como é que vai ser a cena da edição no computador... Vamos lá ver se vai correr bem, não é, pessoal? É assim, eu quero manter os videozinhos... Opa, pronto, quero continuar a mantê-los porreirinhos, está bom? Nossa, meus, está um vento da porra... Mas também é assim, os drones DJI com vento... Ok? Também são máquinas, tá? E bom, olha, por acaso nunca aqui viemos, tá? Nunca viemos aqui, ó, pessoal... 72% de bateria... Agora, vamos ver... Eu estou a gravar com a gravação de tela... Está bom? E vamos ver como é que vai correr aqui o bagulho... Olhem só para isto, hein? Está bom, pessoal? Rezem para que corra bem a edição... Está bom? É assim, eu estou para lá examinar um bocado, tal... Vamos olhar primeiro para cima... Ver se não tem paifios, não tem nada... Se eu precisar de levantar... Vamos ver... Olha nós a 3km e 200 a subir um boeco destes, pessoal... Já fostes... Está bom? Já fostes... Subir, subir... Ó... Quando vocês perderem sinal é assim que fazem... Está bom, pessoal? Fiquei logo lá por trás do morro, claro... Está bom... Vamos lá... Subir... 200 e tal metros da altura... É caceta... Eu vou a subir e empurro para a frente... Ele... Atira alguém em bala... Está bom? Bom... Rapaziada... 7 minutos só de vídeo... Mas ele tem 67% de bateria... Está bom? Olhem só para esta rabina aqui, meu brother... 3km e 400km de distância... Sinalzinho 80%... Estou e ando aqui num sítio destes do capeta... Vocês vejam aí o sitinho... Ó... Nossa, meu... Vamos tentar ir ali em cima... Cacho... Ah... Desculpem aí pessoal... Eu estou a olhar para cima... Está bom? Ele com a inclinação atira com o drone abaixo... Vamos olhar assim para cima... Ver o que é que tem aqui... Ok... Olha só... Não dá para olhar mais para cima... A culpa também é minha... Porque eu estou a forçar o gimbal... Está bom? Vamos chegar aqui... Nossa... Olha para isto... Hein? Aqui passa o quê? Ah... Cacete... Eu já estou a 400 tal metros de altura... Está bom? Olha... 500 metros de altura... Já nem sobe mais... Ok... Vamos lá virar... Examinar aqui o bagulho... Olhem ali aquele pico... Deixem-me puxar o gimbal lá para cima... Cacete... Mano... Olhem só... Ha... 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 É... É... Foda pessoal... Nossa... Que altura... Mano... Cacete... Vamos é descer... Uh... Olhem-me só para esta altura... Tio... Até mete medo brother... Até mete medo my brother... Vamos lá descer... Eu só gostava era que este drone descesse rapidinho... Está bom? Mas ele desce devagar o bichinho... Mas pronto... E bom... É isso pessoal... Vamos ver... Agora... Isto... Este vídeo... Já o filmei... Por causa... Eu hoje até nem era para filmar nenhum videozinho... Mas já filmei este videozinho hoje... De propósito... Para... 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 Para editar no computador... Está bom? Aquilo é um netbook... É um computador destes pequenos... Um Windows 10... Está bom... Ok... E... Pronto... Assim está muito escuro... Só que é assim... Vai... Agora vamos ver... Como é que vai ser... Com a sobreposição... Do... Como é que hei de explicar pessoal... Do... Do... Do som... E os acertos... Está bom pessoal... E os acertos... O problema vai ser nos acertos... Já estive lá a tentar... Estive lá a tentar... Estive lá a tentar... Prontos... Dar uma... Dar assim uma treinadazinha... Tal... Está bom... Ok... E... Estive lá... Prontos... Só que para fazer aqueles cortezinhos... Que eu faço no telefone... É um bocado complicado... Está bom... Já vai em 10 minutos... E depois é assim... Por aquilo que eu lá estive a ver... Está bom... Ah... Prontos... Dá para editar os vídeos... Em 4K... Full HD... E dá para editar os vídeos... Em 2.4K... 2.4K... Ou qualquer coisa... Está bom... Ok... E eu vou... Acho que os vou editar... Em 2.4... Está... Pessoal... Bom... Ele já quer voltar... Vamos... Ainda vamos ver aqui esta casinha... Nossa... Nunca viemos aqui... Hein... Tio... Ainda não tenho esta zona bem... Bem batida... Está bom... Olhem o vento que está... Pessoal... Hein... Tio... A casinha ali para aquele lado... 80% de sinal... Está bom... E a drone VR é foda... Meu brother... Bom... É assim... Se eu puder encanar... Com o... Com a edição no computador... Está bom... Vou ter que comprar outro telefone... Aí... De 128 GB... Para... Para poder fazer as edições... Está bom... Vamos lá descer aqui... É... Ele está no automático... Ora bom... Vamos tentar descer... Vamos vir aqui... Oh... Quase que vamos a atarrar o drone... Hein... Cacete... Nossa... Que sensação... Do capeta... Hein... Tio... Bom... Vamos ver aqui... Esta casinha... Caraca... Hein... Brother... Isto é uma sensação... Nossa Senhora... Mano... Ainda está cheinha de neve... Ha... Ha... Tá bom... Vamos lá em cima... 46... 46% de bateria... Bom... Inscrevam-se aí... No canal aí... Do... Do... Porto... 4K... Eber... Do Felipe... Também de igual forma... O... Márcio... Drones... RJ... Tá bom... Ha... Olhem só... Onde é que eu estou... Lá... Bem para o fundo... Olhem ali à esquerda... Pessoal... É para lá que eu estou... E... E... Um beijinho grande... A minha mãe... Que é a minha fã número 1... Tá bom... Ok... Ah... E pronto... Tá pessoal... Hum... Aí o... Márcio... O... 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 AeroDrone 4K... Também... Aí um grande abraço... Tá... E um abração para vocês todos... Em geral... Tá bom... Caceta... Ainda não... Mal consegui baixar... Dos... Dos... 80% de sinal... Hein... Tio... Sim senhora... 60% agora... Tá... Haha... Porque passei aqui para trás dos pinheiros... Nossa senhora... Isto o Mavic 2 Pro... Pessoal... É canhão... É canhãozão... De todo o meu... Não há hipótese... Mano... E bom... Um abraço a todos... Pá... Não... Desculpem lá... Se eu me esqueço aí de alguém... Pessoal... Tá bom... Nós aqui a passarmos aqui... Ó... Com este vento... A passarmos... No meio destes pinheiros... Ó... Tá bom... Mais um chique... Bom... Para agora não há passarada... Mano... Vamos ver o que é que está ali... Naquela pedra... Meu... É sim... Este drone... Também agora... Com este ambiente assim... Preto e branco... Ou castanho e branco... Também não bate muito bem... Do... Com o automático... Tá... Com a cámara automática... Olhem ali a sombra... À direita... Ali do bichinho... Ok... Ó... Também se nota mas... A qualidade... De imagem do bichinho... É outra... Anda lá... Para a frente... Menino... Vamos... Meu bichinho lindo... Oxe... Vamos... Estou a perder sinal... Assim... Bom... Vamos voltar... Pessoal... Estou a fazer... Estou a filmar... Olhem a velocidade... Do raio deste drone... Mano... Cacete... Que velocidade... Do cão... Tá bom... Estamos a 360 metros... Ainda da altura... Vamos baixando... E vamos... Já... Virando... Para a minha posição... Que eu tenho... 35%... De bateria... Ó... Cacete... Eu estou por aqui... Segundo ali... A direçãozinha... Ai... Moleque... É assim... Para aqui que eu estou... Agora... Vamos meter... Mod Sport... Olhem o que ele vai correr... Pessoal... Ó... Olhem a velocidade... Já venho a 70km por hora... Hein... Tio... Cacete... Meu brother... Ó... É nesta direção que eu estou... 32% de bateria... Ainda vamos vir assim... Aqui pela direita... Nossa... Este drone... Meu... Vou-vos contar... Pessoal... É assim... Ele só tem um problema... Ele baixa... Baixa muito devagarinho... Tá bom... Ok... Rapaziada... 30% de bateria... Ainda vai dar para virmos aqui em baixo... Olhe... 29%... Estamos a 1000 metros... Tá... E bom... Meus brothers... Nossa... Meu... Que drone... Canhãozão da porra... Oh... Este go home... É que eu vou-vos contar... Às vezes... Ele às vezes... Não vem mesmo nada a calhar... Este go home... Tá bom... Ok... Épa... Ele... Às vezes... Às vezes insiste muito... No go home... Bom... Estou aqui para este lado... Estou lá bem no fundo... Vou passar para o modo GPS... Achou que não ando aí... Parapentes... Que hoje andava bem muitos... Mas... Ok... Bom... Estou ali... Ó... Pessoal... Vamos ver... Como é que vai correr... Este videozinho... Editado pelo computador... É sim... Eu não sei se muitos de vocês sabem... Que eu... Normalmente... Eu edito os vídeos... Tudo pelo telefone... Que é muito mais fácil para mim... Tá bom... E os videozinhos... Ficam da hora... Como vocês tenham visto... Tá... Eu estou aqui... Pessoal... Tá bom... Olha... Vai passar mesmo aqui por cima de mim... Que eu ainda vou dar mais uma voltinha... Ó... Ok... Ó... Olhem ele a passar aqui por cima de mim... Ó... O bichinho... Oi... Cacete... Passou aqui de arrasante... E vamos lá... Tá... Bom... Vamos dar uma voltinha ainda mais aqui para trás... Tá... Bom... Fazer aqui o foco... Outra vez... Este Go Home... Ele insiste em vir para casa... Mano... Porra... E anda lá bichinho... Eu sei... Ainda tens 21% de bateria... Ainda voas muito... Cacete... Ainda vamos dar aqui uma voltinha... Ó... Vamos dar uma voltinha aqui para a vila... Prontos... Barulho de bateria... Vamos virar aqui à direita... Vamos passar aqui pela vila fora... Ó... E só vamos ficar com este videozinho hoje... Olha ali um fio... Ó... Já estou a vê-lo ali à direita do carro... Ó... Ó... Onde vai passar agora o carro... Vi ali o fiozinho... Grua à direita... E bom... Vamos por aqui a fora... Tem outro fio lá... Ao lado da igreja... Ó... À esquerda... Está ali outro... Já são 4h da tarde... Tá bom... Ó... Está ali outro fio... Ali... À esquerda... Ao direito daquele carro branco... E é isso pessoal... Tá bom... Bom... Vou trazer o drone... Vou aterrar... Vou aterrar o bichinho... Um forte abração aí para todos vocês... Tá bom... Onde é que eu estou... Eu estou mais para aqui... Exato... É isso... 16% de bateria... Meus brothers... Um forte abração... Fiquem todos bem... E pessoal... Espero que vá ficar... Espero eu que vá ficar bem aí... A edição pelo computador... Vamos ver se há um jeito com isso... Tá bom... Ora bem... Eu costumo ser bom no bagulho... Mas... Pessoal... Vamos ver... Ok... Estou mesmo aqui... Ó... Que espetáculo... Tá bom... Vou tentar aterrar aqui o bichinho... Mas aqui é tudo erva... Pessoal... É um bocado complicado... Tá bom... Aqui é um bocado complicado de aterrar o menino... O problema é que ele pode bater aí com as hélices... Tá bom... Vamos tentar estudar aqui um citinho... A maneira... Para aterrar o bichinho... Vamos ver... Acho eu para aqui... É pessoal... Não dá muito bem para ver... Mas... Bom... Eu vou pegar eu no drone na mão... E já voltamos... Tá bom... É... Nem foi preciso até pegar nele na mão... Eu aterrei o eu... Tá bom... Pronto... Ó... É que uma ervinha mesmo à frente... Nossa... Pessoal... Isto... Uma pessoa... Depois de meter aqui os óculos... Tá bom... Entra noutro mundo... Não há hipótese... Tá... Não há hipótese... Pessoal... Uma pessoa... Encaixa... Encaixa os óculosinhos na... Uma pessoa... Encaixa os óculosinhos na cara direto... Tá bom... E... Meus brothers... Cacete... Do... Do papai mesmo... Tá...